Salve, galera! Eu sou a Miriam e sejam muito bem-vindos ao nosso décimo quarto episódio da nossa sériezinha de Resident Evil. Pra você que não conferiu os episódios anteriores, aqui embaixo, no comentário fixado, tem o link da playlist com todos os episódios em sequência. E antes da gente começar aqui o nosso episódiozinho, deixa o seu like aí e se inscreve se você ainda não é inscrito aqui no canal. Compartilha com todo mundo pra gente continuar aumentando a nossa galera e bater as nossas metas esse ano. E no finalzinho, deixa o seu feedback aí nos comentários que é muito importante. Tudo isso ajuda o YouTube a reconhecer que somos um canalzinho próspero e ele vai começar a recomendar a gente pra outras pessoas. Então, galera, simbora que o bagulho tá ficando tenso. Guys, estamos aqui com a Jill, né? A gente tem apenas cinco Inky Ribbons. Então a gente precisa segurar um pouco aí o quanto a gente vai salvar o jogo. A gente vai descer aquela escada ali que tem uma flechinha, vocês estão vendo ali a flechinha? Porque o restante das salas ali a gente já fez, né? A não ser essa porta trancada ali em vermelho que a gente tem. Então a gente vai descer essa escada pra ver o que que acontece. Vamos simbora. A gente tá com pouca munição de pistola. A gente descobriu aqui, né, que tem vários artigos sobre os Stars. E a gente viu a cutscene lá que o Barry está de segredo com alguém que eu acho que é o Wesker, porque a voz é parecida. Então não sabemos qual que é o envolvimento do Barry em tudo isso, né? Aqui tinha um zumbi, eu não lembro. Acho que a gente matou, né? É, ali a gente achou essa escadinha aqui e se embora. Ai, meu Deus. Eita, player! Olha aqui, entendeu? Meu amigo. Que lugar é esse, guys? Um laboratório? Deve ser, né? Laboratório da Umbrella, alguma coisa assim. Tá, tá trancada pelo outro lado. Ai, caceta. Guys, a gente vai ter que reiniciar, porque eu fiz merda aqui, ó. Não dá pra empurrar a caixa. We all are living in a dream That is the way it seems And everything's a matter The sun and the night I have seen But leave me the way it seems And everything's a matter Guys, voltamos aqui, né? Agora a gente não vai fazer burrada. Vamos empurrar essa caixa aqui. Vamos sobre isso. É muito massa, né? Dá pra sentir que a caixa é pesada, né? Tipo, pela dificuldade do boneco É isto, entendeu? A gente atravessa aqui Temos uma ervinha aqui Não é um bom sinal, né? A gente pegar uma erva verde Ai, meu Deus. Tá tudo inundado aqui Meu amigo Ah, não Ah, não O que é isso, Jesus? Tubarão, mano Como assim, tubarão? Ai, me pegou, me pegou Vou morrer, vou morrer Tenel, vou morrer, é isso Ai, 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 ai Ai, eu travei, travei Ai, me agarrou Meu amigo Des... Ah! Meu Deus, o que é isso? Nem ferrando, mano Eu vou morrer Estraçalhou minha perna Ok, a gente conseguiu destrancar essa porta Meu amigo Tubarão, mano Da onde o tubarão? Do nada No meio da mansão, assim Meu amigo Não faz sentido nenhum Mas tudo bem Simbora, galera Descer aqui Putz Eu gastei o meu O meu spray, né? Deixa eu ver Eu tenho uma ervinha só, mano Shit Estamos mal, hein, guys Tá? Tudo está funcionando normalmente Alguma coisa pode... Parece ter dado errado, né? Quando a água foi... Começou a ser drenada Tem um botão pra começar a drenar a água Meu amigo Olha, um coisa de medical... De... Um kit de médico aqui Cadê o kit médico? 30% de pressão Ai, caceta Ai, não dá pra eu... Não dá pra eu pegar nada, mano Que sacanagem O que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que subir? O que eu tenho que fazer, mano? Nossa, eu vou morrer 100% aqui, guys Mas é isso A gente vai ter que refazer Eu não sei o que eu tenho que fazer Não dá pra sair daqui, mano Eu não sei o que eu tenho que fazer É isso A gente vai morrer Ah, tá A gente liberou, eu acho O sistema de segurança Será que agora a gente consegue sair? Ué, não foi Não foi É, a gente vai morrer, guys Já é, Elvis E morremos afogados Galera, chegamos aqui na parte novamente, né Que a gente estava Vamos pegar agora os itens antes de apertar o botão Olha só Regulador de pressão do óleo Não precisa nada aqui pra mexer, né Agora Que tá tudo certinho Vamos pegar aqui, ó O mapa Por favor, o mapa A gente precisa de um mapa, mano Atenção No caso da queda de pressão do óleo Abra a válvula 1 Então acho que é isso que a gente tem que fazer Um negócio de pressão aqui Tá tudo funcionando certinho Aí a gente tem o botão, entendeu? A gente aperta o botão, aparentemente Olha, eu acho que a gente vai ter que mexer aqui, ó Ué, não é ali que tem que mexer? Ah, tá Ok Então a gente precisa liberar aqui, ó Cadê o botão? Um botão Tá Release the safety A gente Né, liberou aqui Aí eu acho que a gente pode Puxar aqui Ok A gente precisa mexer agora na E a gente mexe aqui Na primeira válvula Eita Caceta Aí a gente mexe aqui Ai, meu Deus A gente errou A gente errou Puxa aqui Puxa aqui Agora foi Agora foi Nossa senhora Eu achei que a gente tinha errado A gente tinha que fazer tudo de novo E agora? Ah, agora a gente pode Drenar a água Gente Agora foi Agora foi, galera É sobre isso A gente conseguiu Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa ali Onde estavam os tubarões Agora que não tem mais água, né Não vai ter mais perigo Nossa, imagina eu passo por ali Daí ele Ele mata a gente Ó, tem uma porta aqui, guys Nem ferrando Ai, eu não vou aqui, não Deixa a planta ali Essa aqui é a porta Da onde a gente veio, né Ai, mano Será que tem alguma coisa importante Nessa sala, velho? Meu Deus Tem alguma coisa importante ali Eu não consegui ver Olha Aparentemente Não tem Não dá pra gente atirar na planta Eu acho que é isso Gente Eu não vi nada naquela sala Então simbora Vamos embora daqui Vamos continuar Ai, meu Deus O que será que vai ter agora? Não tem nada de útil aqui Ai, a gente tem aqui A munição da Grenade Launcher, mano Isso é preocupante Entendeu? Eu não tô com a Grenade Launcher Mano Vai dar Nossa, vai dar pior Aqui, vocês querem ver? Questão de segurança Nacional A gente vai segurar Uma dose Nas nossas mãos Ok O tubarão está morrendo Meu Deus Tinha um tubarão maior, guys Ah, não Meu Deus Eu achei que ele ia agarrar a gente ali Isso parece que poderia eletrocutar a gente Guys Aqui é onde a gente está A gente não pode fazer nada Não sei se a gente vai fazer mais pra frente A gente Ah, tem uma porta ali Cinza Que a gente ainda não mexeu A gente ainda não foi numa porta ali Vamos ver o que a gente acha lá Aqui pra esquerda Aqui, ó Ai, meu Deus Essas portas assim Não sei, mano Essas portas grandes Geralmente, né Vai dar ruim, velho O que é isso aqui? Que crime É bala de magnum, mano Meu amigo É bala do nosso revólver A gente vai ter que pegar aqui depois, hein Ai, não Peraí Nossa, dá pra gente usar É isso É isso É isso, entendeu Só bora Só bora Aqui, ó Nossa, com certeza Tá, não é um sinal, né Eles nos deram Bala de magnum Deram Coisa de granada, né Então, assim Vai dar ruim, vai dar ruim A gente só tá com a shotgun Destranquei Vamos ver o que tem aqui Ah Aquela portazinha Putz, agora não dá pra gente passar pra lá Ok É, não Mas a gente tem a porta agora, né Então a gente tem que voltar, provavelmente Vamos ver, né O que a gente tem que fazer agora Deve ter cutscene Porque a gente não Tipo, a gente não Pegou nenhum item especial lá embaixo Ai, mano Será que agora vai ter zumbi por aqui? Só que me falta Quebrar janelas, mano Ai, que susto Me assustei com o reflexo dela na janela, véi Opa Quase que eu esqueci Eu ia passar pela planta, hein Vamos guardar essas coisas que a gente pegou, né A gente tá com muito item no inventário A gente guarda as nossas balas Nossas granadas aqui Mano, eu tô pensando se a gente carrega Mais uma arma com a gente ou não, velho Isso que é tenso, mano Eu não sei ainda Não sei o que eu vou fazer Cara, eu acho que eu vou levar Eu vou levar a minha grenade launcher Que a gente tem mais balas, né Reservas aqui Porque, mano O jogo nos deu Bala de magno Nos deu bala de De lançador de granada, né Do lançador de granada Eu acho que eu vou fazer isso Vamos levar, né Por precaução Vai que aparece alguma coisa Pra gente matar Sei lá E seguinte Vamos ver aqui, ó Nessa parte de cima Apesar de ainda estar vermelho Aquela área ali A gente não tem mais nada Pra fazer agora Porque a gente já viu Já reviu Enfim Eu acho que a gente vai ter Coisas pra fazer depois Aqui embaixo Tá 100% feito E aqui embaixo Do embaixo, né Que é onde a gente tava Ainda tem aquela coisa Pra fazer Alguma coisa pra fazer lá Onde Naquela parte que dizia Que ilutrocuta a gente, né Cara Vamos descer lá E vamos tentar descobrir Deve ter alguma coisa lá Pra gente descobrir O que tem que fazer Então, guys Simbora Vou descer lá Ó, estamos aqui embaixo A gente vai pegar Essa porta aqui, né Que a gente abriu Guys, estamos aqui, né Onde tem esse tubarão E aquele outro tubarão maior Ó, aqui não tem nada No cenário, ó Nada aqui Só o tubarão Vamos subir aqui De novo Seguinte, ó Ele fala que esse aqui É o painel de controle, né Da água Mas não tem energia Daí aqui é o gerador, né Que vai oferecer energia Pro controle Pro sistema ali De controle da água A gente não pode puxar agora Porque ele Ele pode eletrocutar a gente Peraí Ai, tem um negócio brilhando aqui Vem, enterrando Ah, não, mano Esse bagulho Não, não Ele tá vivo ainda Essa merda Ai, agora Tem que atirar nele? Será que dá pra atirar daqui? É, eu acho que a minha pistolinha Não vai fazer nada demais nele, né Ai, mano E agora? O que eu vou fazer? Deixa eu ver Se acontece alguma coisa agora Ah Olha só o que tá dizendo aqui Guys, ó Essa coisa parece Que pode eletrocutar a gente Se tivesse alguma maneira Da gente jogar isso Dentro da água Então, peraí, ó Vamos parar aqui a energia Senão vai eletrocutar a gente E tem que haver uma maneira De empurrar É isso Vai morrer, entendeu? Sou nojento Vai morrer ele eletrocutado Toma, toma, toma Toma, toma Nossa senhora A gente matou o Megalodon, mano Nossa Jesus amado E agora? Tá, pifou o negócio ali, né Porque deve ter tido Uma carga elétrica muito grande Tem alguma coisa brilhando ali Como é que a gente passa por ele, mano? É por aqui? Ah, é por aqui mesmo Conseguimos a chave da galeria É sobre isso, entendeu? Aquela porta que está trancada lá A gente vai poder abrir agora É isso, galera Progresso Progresso, entendeu? Esse aqui ainda não morreu, mano Mas tudo bem, né Deixou ele ali Progresso, guys Progresso Agora a gente volta lá Pra residência Porque a gente vai ter coisa Pra fazer agora Bob, vai dormir, Bob Agora a casa Provavelmente vai ter Um milhão de zumbis, né Só porque a gente pegou Uma chave Deixa eu até ver Se a minha bala A minha coisa Tá recarregada aqui Nossa, esse corredor aqui É muito grande Pra não ter nada, velho Olha só Ele é um corredor Muito grande Pra não ter nada, mano Eu acho que as As janelas vão se quebrar Mas tudo bem Aqui é a chave Da Da galeria Ai, sim, bora entrar Vamos ver o que vai acontecer Temos munição De pistola Ai, ai Ai, ai Sai, 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 sai Ai Morre, nojenta Troço nojento Ok Pegamos mais Nossa, a gente tava Precisando muito De munição, hein Olha bem que rolou Ela tá se perguntando Se essas coisas Foram usadas Pra algum experimento Alguma coisinha Temos uma erva vermelha Aqui, né Não sei se eu pego agora Vou pegar, vai Vou pegar essa aqui Tá Temos aqui, ó Duas salas Pra gente investigar Vamos dar uma olhada Essa aqui é a 003 O que que é isso aqui Tem um negócio aqui Ele está segurando Alguma coisa Espreia inseticida Sim, com certeza Meu amigo Ai, eu vou matar tudo Ah, não é pra isso aqui Mano, esse é um ninho, velho Ai, 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 ai É um ninho, mano É um ninho Caraca A gente não tem como A gente passar Peraí, então Tá, estamos com a saúde Ok Vamos nessa sala aqui, ó Olha lá Que eu falei Os olhos aqui, ó Entendeu Nem ferrando A gente precisa saber A cor do negócio Eu sei que o Ai, nossa Eu não vou saber Eu vou ter que voltar Lá na mesa de bilhar, mano Eu falei que tinha Alguma coisa a ver com a Ai, mano Tem alguma coisa a ver Com a mesa de bilhar Cara, eu falei pra vocês Galera, eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou guardar essa erva aqui Dá pra gente combinar, na verdade, as duas, né? Vamos combinar as duas Vou guardar a grenade launcher Vou guardar essa ervinha aqui Porque a gente já tem um spray Esse spray inseticida Talvez a gente leve com a gente Porque talvez seja um puzzle lá, né? E a gente vai salvar Porque a gente fez bastante coisa, né? A questão do tubarão lá Não sei o que Então Vamos salvar Apesar de a gente ter apenas cinco Um key ribbons, né? Mas a gente precisa salvar, mano Porque as coisas estão começando a ficar mais intensas E tá mais fácil da gente morrer, né? E a gente termina esse episódiozinho por aqui, guys O que vocês acharam desse episódio? O que vocês estão achando da série? Fala aí nos comentários Fico por aqui, guys Um beijo pra vocês Paz e amor E até o próximo vídeo Fico por aqui